Olá, bem-vindos ao canal Passeio pela Poesia. A poesia de hoje vem de Cora Coralina e se chama Das Pedras. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Desci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Essa é a nossa maravilhosa poesia de hoje. Espero que você venha apreciando. Aproveite, se inscreva no nosso canal e não perca nenhuma poesia. Abraço e até a próxima!